A nova geração de console está chegando e essa é a hora pra aproveitar e jogar tudo que você puder. E no Promobit, você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais. São 700 ofertas novas todos os dias, mano. Baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, mano. Isso mesmo, meus queridos. Eu já não só zerei, como fiz 100%. Não platinei ainda, tá? Porque pra patinar tem que zerar mais de uma vez. Mas já fiz 100% do meu save do Marvel's Spider-Man Miles Morales, novo exclusivo de Playstation, né? Do Playstation 4 e Playstation 5, que sai agora no dia 12 de novembro de 2020, junto com o Playstation 5. Eu já estou com o jogo há mais de uma semana, já pude jogar muito, inclusive fiz até 100% no meu save. Então eu tenho muito o que falar aqui com vocês no vídeo de hoje. E lembrando que eu joguei justamente na versão de Playstation 4, cara. Joguei no meu Playstation 4 Pro. E, manos, o gráfico tá bem bonito, cara. Vocês vão ver aí ao longo do vídeo. Vou dar a minha opinião pra vocês, falar como tá o jogo, se é muito curto, se tem um tempo legal, como estão os gráficos na versão de Playstation 4. E será que ele supera o Spider-Man PS4 lá de 2018? Vamos conversar sobre isso hoje, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa esse sininho, cara. Vamos ter muitos vídeos do Spider-Man Miles Morales aqui. Muitos vídeos de Assassin's Creed Valhalla, que também tá chegando. E muitos vídeos da nova geração aí com Playstation 5, com Xbox Series X. Vai ter muita coisa nesse canal, irmão. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder mais nada. E, é claro, deixa o like pra ajudar. Sem mais delongas, partiu pra minha análise aí de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Então vamos lá, meus queridos. Marvel's Spider-Man Miles Morales é uma expansão stand-alone. Ou seja, não é exatamente uma continuação, uma sequência dita mesmo do jogo lá de 2018, do Marvel's Spider-Man, conhecido por nós como Spider-Man PS4, né? Ele não é exatamente uma sequência, embora seus eventos aconteçam meio que logo em seguida ao final daquele jogo. Ele é mais uma expansão daquele game, assim como o Uncharted Lost Legacy está pro Uncharted 4. Então, não é exatamente um jogo novo, é nas mesmas bases, quase o mesmo gráfico e tudo mais, só que numa nova aventura, uma nova história e novas coisas pra fazer. Então não confunda, esse Spider-Man Miles Morales não é exatamente um Marvel's Spider-Man 2, tá? Não é. E o jogo, como eu disse no começo do vídeo, tá saindo agora no dia 12 de novembro de 2020, pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Embora ele não seja uma sequência direta, um grande jogo novo de nova geração, ainda assim os eventos dele se passam logo após o final, tem umas semanas depois, vai, do final do primeiro jogo lá de 2018. E o próprio game por si só já é um spoiler, né? O Miles Morales, personagem aí também no universo de Homem-Aranha, agora também tem poderes de Homem-Aranha e luta na cidade ao lado do Peter Parker, que é o seu mentor. Ou seja, neste universo agora temos dois Homem-Aranhas agindo pela cidade. Mas o Miles ainda tá aprendendo a ser Homem-Aranha, tá aprendendo a lutar e se portar diante do crime, com os ensinamentos do Peter Parker, e ele nem sequer tem uniforme ainda no começo do jogo. E aí ele fica com uma grande responsabilidade quando o Peter tem que fazer uma viagem a trabalho pra Europa, e ele vai ter que cuidar sozinho ali de Nova York, de Manhattan e tudo mais. Vai ter que aprender a se virar enquanto o verdadeiro Homem-Aranha, né? O Peter Parker tá fora. Eis que começam a acontecer alguns ataques terroristas na cidade, usando uma tecnologia não muito ainda estudada e perigosa, e então ele tem que agir, descobrir quem tá por trás de tudo isso. Uma história que vai envolver muita conspiração e até alguns vilões conhecidos do universo não só de Homem-Aranha, mas dos universos de Miles Morales, né? Das aventuras que temos nos quadrinhos e até no filme lá do Aranha Verso que vocês estão ligados. E nisso nos são apresentados novos personagens, personagens amigos pessoais do próprio Miles, além do Peter, é claro, além dos personagens que já conhecemos em 2018. Com cutscenes muito bem feitas, muito bem humoradas, bons diálogos, momentos emocionantes e momentos ainda mais cinematográficos do que a gente tinha no jogo anterior. Um upgrade que deu pra ver que a própria Insomnia que aprendeu ao longo dos anos é como deixar as coisas extremamente cinematográficas e um show na tela, tá ligado? O jogo já começa com muita coisa acontecendo, muita destruição do cenário, poderes na tela e momentos de cair o queixo, cara. Eles conseguiram evoluir muito nesse quesito, tanto na direção das cenas e em como elas são apresentadas pra gente de forma realmente assim de cair o queixo, quanto na própria parte gráfica que tá tudo muito bonito, com muitos efeitos no cenário, com muitas coisas doidas acontecendo mesmo. Em níveis a Uncharted, sabe? Realmente é impressionante. Tanto que isso é até melhor aqui do que no jogo de 2018, eles conseguem deixar os momentos ainda mais cinematográficos impressionantes. Mas sem deixar do lado todo o carisma que os personagens têm e toda a parte emocionante da história, que também tem momentos tão emocionantes quanto no jogo anterior e vários momentos assim que você vai dar aquela choradinha, aquela lagriminha, sabe? Uma coisa boa é que a dublagem em português do Brasil se manteve pra quase todo mundo. O Peter e o Miles, por exemplo, são os mesmos dubladores ainda. O único que mudou, que eu achei que ficou mais sem gracinha, é o Jonah Jameson, né? Que fala no rádio, sabe? Lá do Carim Diário. Então, ele era uma dublagem muito maneira no original e botaram outro dublador que fez um bom trabalho, mas não tão icônico quanto o anterior. Porque aqui ele tá de volta na rádio pra falar besteira do Homem-Aranha, tá ligado? Uma coisa que muita gente vai estranhar é que mudaram o rosto do Peter Parker, né? Já tinham mostrado que na versão remasterizada que o Homem-Aranha do Play 4 vai ter pro Play 5, vão mudar o rosto do Peter. Aqui já tá mudado, já tá esse Peter que parece mais jovem que o Miles, cara, é muito estranho. Mas fazer o quê, né? A gente é obrigado a se acostumar agora. Em relação aos gráficos, o jogo tá realmente impressionante, mesmo no PlayStation 4 Pro. Os gráficos são sim um upgrade em relação ao jogo anterior, estão ainda mais bonitos. E estão, né, acredito eu, que em 4K dinâmico. Porque tem momentos que tá nitidamente em 4K, mas em outros parece que a resolução dá uma baixada. Principalmente quando você tá num mundo aberto, num momento muito agitado, dá pra ver que ele cai abaixo dos 4K. Isso no PlayStation 4 Pro, tá? Que tá aí nesse 4K aparentemente dinâmico, né? Que às vezes diminui. E com 30 FPS cravadinho. Fora um belo uso de HDR, cara. Tem um HDR bem legal, deixa as cores bem vivas e tal, muito bacana. Realmente eu achei impressionante conseguirem deixar tão bonito assim a versão de PlayStation 4. Lógico que a do Play 5 vai tá bem melhor, mas tá realmente, pra mim, suficientemente bom essa versão de Play 4. Considerando que tá até mais bonito que o jogo de 2018, que por si só é lindo pra caramba, né? E sendo uma expansão stand-alone e não exatamente uma sequência, né? Ou seja, ele usa a mesma base. O que exatamente tem de novidade nesse jogo aqui? O que muda pro primeiro? Bom, a base é exatamente a mesma. A física é a mesma. O combate é basicamente o mesmo. O webswing do Homem-Aranha é o mesmo. Ou seja, se você jogou o anterior, você vai vir nesse aqui de boa. São basicamente os mesmos botões, com poucas mudanças nisso. A base é igual. Porém, eles deram uma caprichada nervosa nas animações do Miles. Ele tem animações novas e próprias dele, né? Que são realmente muitíssimo bem feitas. Principalmente no webswing, cara. Ele dá uns mortal, umas pirueta muito doida enquanto tá fazendo o seu balançar de teias pela cidade. E tem golpes muito maneiros durante o combate. Só que o que realmente muda de um jogo pro outro é só durante o combate mesmo, no mano a mano com os inimigos. Porque além dos golpes ocasionais que você tem, né? Apertar quadrado pra fazer combo, triângulo pra soltar teia nos inimigos, né? Pra jogar eles longe ou puxar pra perto. Bolinha pra esquivar. Tem o sentido aranha pra você esquivar na hora certa. Isso aí tudo permanece o mesmo do Spider-Man lá de 2018. Porém, aqui o Miles Morales, ele tem duas coisas novas muito bem-vindas. Uma são seus poderes de raio, né? Que ele tem, que aí dá pra você acionar durante o combate pra dar golpes, seja em área, seja focado em um inimigo só. Que são golpes que dão muito dano, atordou os inimigos e inclusive são necessários pra enfrentar outros tipos novos de inimigos. E a capacidade do Miles ficar invisível, que é outro poder dele também. Que aí você pode usar tanto durante o combate pra dar uma fugidinha, tal, dos inimigos, enganar os caras. E principalmente, é claro, durante os momentos em stealth, né? Que você age escondido dos inimigos, sorrateiramente. Então aí a invisibilidade é realmente muito útil. Embora ela tenha um timing, né? Não dá pra ficar invisível pra sempre. Você tem que ficar invisível, dá um tempinho, fica de novo, volta e por aí vai. Aí fora que os gadgets dele também são diferentes do Peter. Ele tem alguns gadgets novos pra usar durante o combate também. No mais, a base do gameplay é exatamente a mesma. Só tem essas mudanças durante o combate em si. E é claro, várias animações novas e ainda mais bem feitas pro Miles. E outra coisa que também é exatamente a mesma é o mapa do jogo, tá? É o mesmo e exato mapa, só que agora é diferente, graficamente falando. Porque agora estamos perto do Natal no período que o jogo se passa. Ou seja, tá tudo cheio de neve, enfeites de Natal e coisas assim. Mas mudando apenas o visual. Pois o mapa e a estrutura do mapa é exatamente a mesma do primeiro game. O tamanho é o mesmo, os prédios e os lugares são os mesmos. Inclusive até os pontos de fast travel pelo metrô são os mesmos também, os pontos de viagem rápida. Inclusive as atividades que você exerce no mundo aberto são todas muito parecidas. Só que agora você tem um novo app do Homem-Aranha, tá ligado? Que as pessoas podem pedir ajuda pro Homem-Aranha através de um aplicativo de celular. Que é um jeito melhor de você traquear as missões. Por exemplo, no Spider-Man PS4, às vezes aconteciam crimes aleatórios na cidade. Aqui também acontece ou você pode meio que forçar que um aconteça acessando esse app, entendeu? O que eu acho muito bom te facilita na hora, por exemplo, de completar o que falta do jogo. O 100% e tal. Do que igual no outro jogo que tinha que ficar esperando acontecer alguma coisa no mundo aberto. Calma, aqui também acontece de forma aleatória. Mas você pode dar uma forçadinha através do app, entendeu? Então as atividades acabam sendo quase as mesmas. Tem as bases de inimigo pra enfrentar. Tem os crimes ocasionais nas ruas. Tem os desafios lá de treinamento. Tem missões secundárias. O que acontece é que tem algumas missões do mundo aberto assim pequenininhas. Um pouco mais elaboradinhas por causa do app do Homem-Aranha. Mas em geral, assim como o gameplay, o mundo aberto também é basicamente o mesmo do primeiro game. Até os coletáveis são parecidos. Por exemplo, no primeiro não tinha as mochilas do Peter Parker que você pegava. E ele tinha alguma coisa dentro que ele contava uma historinha. Então, aqui você tem aquelas caixinhas do tempo, né? Que ele enterrou quando era pequeno e agora ele foi ver o que tinha dentro da caixinha. Então você acha as caixinhas do tempo do Miles, entendeu? Que é basicamente a mesma função das mochilas. É pra achar algum totem dele e você ver alguma coisa sobre o passado dele. Os upgrades funcionam de forma bem semelhante também ao primeiro jogo. Só que agora você pode separar por tipos de gadgets do uniforme dele. Tipo, gadgets pro visor do Homem-Aranha ou gadgets pro corpo. Que é pra você ter uma ou outra vantagem em combate. E muitos desses gadgets você desbloqueia com as próprias roupas novas que você adquire. Lembra que no outro, quando você pegava uma roupa nova, você conseguia um poder novo? Aqui você não libera um poder novo, você libera na verdade um gadget novo pra sua roupa. Então, no geral, o Marvel's Spider-Man As Morales, ele é uma versão upada, basicamente, do Spider-Man PS4. Ele tem gráficos melhores, tem momentos ainda mais cinematográficos, muito mais bem feitos, até com mais efeitos especiais na tela e tal. Ele tem o combate aprimorado e algumas novidades bem-vindas nesse combate, que são no caso os poderes do Miles. E tem algumas atividades novas no mundo aberto. Mas, no geral, a base é a mesma, bem que os desenvolvedores falaram. É uma expansão do jogo original. Eu zerei a campanha dele, jogando no difícil, né? Tem quatro dificuldades inicialmente. Fácil, normal, difícil e muito difícil. E depois que você zera, libera uma mais difícil ainda. Então, eu zerei na terceira dificuldade, que é o hard. E eu zerei em, basicamente, oito horinhas de campanha. Mas se um cara joga, vai no easy, vai correndo só na campanha, ele faz em umas cinco, seis horas de boa. E pra fazer o 100%, pra pegar tudo que tinha no mapa e tudo mais, eu levei em torno de 15 a 16 horas. Só que o jogo te incentiva muito a jogar no modo New Game Plus, né? Quando você termina de zerar o jogo e abre lá o modo Novo Jogo Mais, que é pra você recomeçar o game do zero, mas com tudo que você tinha no seu save atual. Todos os gadgets, upgrades e roupas. Então, dá pra você começar o New Game Plus, com uma dificuldade ainda maior. E algumas coisas só são desbloqueáveis no New Game Plus. Por exemplo, a última roupa do jogo é só desbloqueável no New Game Plus. Os últimos upgrades são só no New Game Plus. E até troféus também. Por exemplo, tem um troféu lá, que é zero game no New Game Plus. Então, você tem que fazer isso. Tem que zerar duas vezes pra poder platinar. Então, o jogo tem suas sete, oito horas de campanha, com uns 15 a 16 horas ou um pouco mais pra fazer 100%. E, vai, vamos brincar umas 25 horas ou menos ainda pra platinar. É bem mais curto do que Spider-Man de 2018, mas eu também não achei tão curto assim, tá ligado? Achei um período legal, considerando que é uma expansão e não uma sequência direta. E considerando que ele consegue ser tão divertido quanto o game anterior, e mais bonito ainda, e com coisas ainda mais divertidas, como o combate, que ficou melhor. Então, é aquilo. Se você gostou, amou o primeiro jogo, você vai gostar e vai amar esse aqui com toda certeza. Se você não gostou do primeiro, não é esse aqui que vai te conquistar. E vocês sabem que eu amei o primeiro jogo de paixão, né? Então, eu também amei esse aqui, ainda mais pela campanha, que é incrível e emocionante. Eu mal posso esperar pra ver como vai ser a sequência de nova geração mesmo, o Spider-Man 2, junto agora com o Peter e o Miles juntos, maduros, durante o combate. Ó o crime, tá ligado? Os caras vão ter que fazer um modo co-op, véi. Não é possível, eles têm que fazer um modo de dois, mano. Agora, resta a gente ver como vai estar a versão de PlayStation 5 do jogo, que eu vou trazer pra vocês também vídeos e comparativos e tudo mais. Então, fica ligadão aqui no canal pra não perder. Aí, lembrando, né? Se você comprar a versão de Play 4, né? E jogar no Play 4, que, como eu disse, tá bem bonito, ainda assim você vai ter um update gratuito quando for jogar no Play 5. Então, se você futuramente pretende pegar o Play 5, você não precisa comprar o jogo de novo. Bom, mano, então é isso. Essa é a minha opinião em relação aos Marvels e Spider-Man Miles Morales. Cara, eu gostei bastante, mas é aquilo que eu falei. Se você gostou do outro, você vai gostar desse aqui. E ele é um jogo que, como disse, os caras falaram, é uma expansão. E, realmente, ele tem o tamanho, proporção e escopo de uma expansão. É um game curto, porém muito bem executado, melhorado em relação ao anterior, que tá muito bonito mesmo no Play 4 e que é divertidíssimo do começo ao fim. Comenta aí quais são suas expectativas pro Spider-Man Miles Morales, se você vai jogar, se você já tá jogando ao ponto que você tá vendo esse vídeo. E, é claro, se inscreve no canal pra não perder mais nada. São vídeos todos os dias. Ative esse sininho, meu querido. Teremos muito mais vídeos de Spider-Man Miles Morales aqui e de outros jogos e lançamentos, Playstation 5 e tal. Então, ativa o sininho e deixa o like pra ajudar. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, foi o Sidão do Game. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma